Ansioso para o jogo contra o Santos, o Vitinho do Atlético Paranaense fez alguns comentários antes dessa partida. Estamos treinando muito bem e acho que isso vai dar resultado. E precisamos urgentemente, já encaminhando-os para a reta final dessa Série A, o Furacão está na décima posição, precisando terminar nos seis primeiros para garantir uma vaga para Libertadores. E é por essas e outras que já vamos encarando o peixe no primeiro jogo de hoje. Ozê, goleiraço, tá de preto lindo o uniforme do Furacão. Vamos junto nessa, rapaziada. Quem está curtindo a série desde o primeiro episódio ou chegou agora de pouco, já se acomoda aí. Se quer mais e mais vídeos dessa série, já sabe, né? Aquele esqueminha de sempre, bora bater os mil likes. Quanto mais cedo vocês baterem, mais cedo teremos mais vídeos. E se inscreve aí, ó, se não é inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E vamos junto para mais um vídeo zaço desse goleiraço. Começando bem, pelo menos já na pressão para cima do Santos, o jogo é na Arena da Baixada. E tem uma falta ali boa para a gente tentar o 1x0. Cartão amarelo para o marcador do peixe nessa falta ali, ó. Ele veio igual um doido, já tinha tomado drible e não perdeu a viagem. Acompanhar essa batida de perto aí, vem no capricho. Ô, mano, ele não quis bater, ele mandou para a área e olha só. A gente está fora do gol, véi. Aí é nossa, está tranquilo. Malandro, eles tentaram bater lá de longe. O AZ está por aqui, a gente vai para o ataque, sim, senhor. Aí tem o tapa, passou entre as pernas, voltou com ele. O AZ, esticando errado, véi. Não acredito. Vai ter bola lá para o nosso sistema defensivo. Bate para o meio, termina o primeiro tempo. Santos no ataque, pode até bater, rolou ela para o Soteldo. Aí Rodrigo e Fernandes, mais atrás. O Santos começa bem o segundo tempo, mas, cara, de certa forma, sem muita qualidade aí para finalizar. Acabou dando esse contra-ataque, vamos ver. Induz no lançamento. Aproxima ali a jogada na área, testada. Ele furou o cabeceio. A gente precisa da vitória, véi. Vai terminando o jogo, tem escanteio para o Furacão. Vamos olhar de perto também, segunda trava e rede. É gol do Furacão. Nosso capitão, Vitor Bueno, não perdoa. A bola sobe, ele testa firme. O goleiro ainda tocou nela. E o Santos vai tentar o golzinho do empate. Bola na primeira trava e tirou o Furacão. Sobra com o peixe. Vai perder, mano, vai perder. Vai nada. Ainda segue com eles. Furacão tentando se proteger agora. 1x0 é vitória excelente para a gente. Acabou. Três pontinhos a mais nessa briga do sonho de Libertadores. Confronto direto. Valendo essa vaga. O sonho, aproximação no mínimo do G6. O Galo está na sexta posição. E a gente precisa vencer eles aí no Mineirão. É, o Galo está batendo. Dessa vez o juiz não deu vantagem. Marcou a falta para cima do Vitor Bueno. Ele dominou quase dentro da área. E vamos que vamos. Essa bola aí não pode perder de jeito nenhum, mano. Tem que botar lá na rede. Tem que caprichar e muito. Preparou o Vitor Bueno. É do Furacão. Gol do Atlético. Paranaense. Olha a batida. Olha a batida. Keno vem tentando, vem tentando buscar espaço. Soltou a bola com desvio. Caraca. Ah, não. Aí é brincadeira, velho. Aí é brincadeira. Eu vou te falar na moral. Como que acontece uma parada dessa? Deu gol contra aí do Hernandes. Mas se liga, velho. Aonde que um jogador em sã consciência como o Canobio ia virar uma jogada dessa com o OZ, cara. E o Camisa 2 ali juntos da jogada. Mais uma sobrando para o Hulk. Vai girar para bater. Preparou ali. Vem Canudo. Nada. A gente já toma. E a bola vem. O Hulk já manda de longe. E o OZ vai para salvar. Mais galo aí na cobrança curta. Descanteio do Guga para o Zarathio. Ele encara. Devolve para o Guga. Olhou na área. Corte bem bom. Hulk novamente. Já parou essa para o Alan. Do Alan para o Zarathio. Eita, vamos time. Protege ali. Não dá espaço. Vem cacetada. Vai para tiro de meta. Zarathio. Bola no Rafael. Ih, ele vai dar pênalti. Ele vai marcar pênalti para o Atlético. Nada. Falta de ataque ou simulada. Vamos ver. Ele deu falta, né? Falta. Hum, depois teve um chute ali que sei não, hein. E o Keno recebe reta final do jogo. Já nos acréscimos cruzamento. A tentativa era no Hulk. Rasga a defesa. A gente consegue um empate. Poderia ser vitória. É verdade. Mas é melhor empatar do que perder fora de casa, né? Fora de casa e dentro também, né? Sempre é melhor empatar do que perder. E com esse empate, se liga. O Galo tinha caído para a sétima posição no último jogo. O Red Bull Bragantino venceu. E abriu cinco pontos ali da gente, cara. Cinco do G6, então. Eram quatro no início do vídeo. Duelo agora de Atléticos novamente. Mas o Goianiense é o bola da vez. Está aí o Peglon. Vem trazendo ela. Rolou o Marlon Freitas. Solta a bomba aí. Curiosidade, né, mano? Eu sou o cara parceiro aí do amigo do Marlon Freitas na vida real. O cara joga muita bola mesmo. E é uma falta para o Atlético. Cacetado em cima da barreira. Bateu mal demais. Aí o Reiner. Nossa! E vai passando. Corre e pega. Ou não pega? Marlon Freitas tomou uma falta ali. Tem o jogador do Furacão expulso, hein? Estamos com um a menos. E o AZ pega essa falta de abate. Agora com um a menos a gente vai ter que se superar para garantir o empate. Ou quem sabe ainda sonhar com a vitória. Meu amigo! O jogo vai ficar tenso. E vem o Furacão. Vai na jogada. Olha de perto. Capricha, moleque. Capricha. Chega junto. Quem está aproximando, ninguém vem. Time está apático. O AZ aparece e pede. Nossa senhora! Que chute feio! Voltou! Perdeu! Incrível! Incrível! A gente está se arriscando ao extremo de ir lá no ataque. Bola que chegou. O chute mais feio da carreira do AZ. Sobrou. No pé do cara com o gol aberto. O Vitor Roque, jovem revelação. E ele chutou para fora. Está na hora da gente se arriscar mesmo, cara. Porque não adianta. Perdeu e empatar aqui vai nos custar caro. Vamos ficar ainda mais distante dos cinco pontos nessa reta final de campeonato. Só que aí o time tem que segurar a bola lá na frente para a gente aparecer como elemento surpresa, né? Até agora o furacão está muito mal. E ainda mais com um a menos. O Léo Pereira vem trazendo. Olha o espaço que eles têm, cara. Tem muito espaço. Encarou ali e perdeu. Já tem bola na área. A cabeçada é rede. Gol do Atlético Goianiense. Olha só. Ah, velho. Essa dava para defender. Dava muito. Foi em cima do AZ? Foi, cara. Mas a queima-roupa pegou ali por cima. A gente demorou para saltar no alto, ó. E pegou no susto. Imaginava uma bola no canto. Ela veio por cima. E se dane o time agora é todo ataque. O AZ já na parada. Isso, toca. E toca essa na boa. Vamos acompanhar. Pede o calcanhar. Isso. Vem, moleque. Vem. Tapa ali de biquinho na moral. Vai proteger. Pediu o pênalti. Segue o lance. Rolou para o AZ. Gol do Buracão. É de AZ. Gol de goleiro para você ver. Por todos os ângulos possíveis. Galera, já cai em cima do nosso paredão. Ele teve uma chance quando estava 0x0. Pegou feio demais. Agora iniciou a jogada de tabela. Recebeu o passe. Posição legal. Aquele toque de classe. De centro. Avante. Um toquezinho sutil no cantinho. É. Gol de goleiro. Para nos garantir um pontinho. Salvador pode ser. Esse ponto pode fazer a diferença. E se liga como está a matéria, mano. O destaque ali nos jornais. A foto da comemoração do AZ após empatar o jogo no finalzinho. E quem foi expulso do nosso time foi o Alex Santana. E fez uma falta danada. Agora temos o Corinthians, o Sport, tantos outros. E, mano, está difícil. O elenco está na oitava posição. A gente se manteve ali. Mas o Red Bull venceu. E abriu 7 pontos. Vamos lá, então. Na Arena da Baixada, encarar o Timão. Furacão versus Corinthians. Bola na área ali. Mais uma cabeçada igual o gol que a gente tomou, cara. Apareceu o Roger Guedes. Ele não perdoa. Já balança. Olha só, velho. Veio o cruzamento. Ele subiu livre. E testou por cima. Dava para a gente ter saído no soco nessa bola. Limão está pesado ali. Tem falta para o Furacão. Os jogadores do Corinthians não se conformam. Mas realmente foi, né? Tentaram a lei da vantagem. E, cara, esse episódio vai ser totalmente louco. A gente vai dar de atacante sempre para tentar o golzinho. E essa bola ali não entra. O Carlos Miguel fica com ela. O AZ está fora do gol. Vai ser arriscado demais. Vai ser arriscado. Mas é de emoção que a gente quer. A gente foi lá para o ataque. A bola não chegou para a gente. Voltamos feito louco. Na velocidade. O Corinthians encaixou o contra-ataque. E o AZ fez uma defesaça para evitar esse gol. E tem mais Corinthians, então. Bola cruzada do Maicon. Afasta a zaga. Vai sobrando com o Piton. Estamos ligados. Estamos louquinhos para ir para o ataque de novo. Eu sinto que esse vai ser o episódio do AZ atacante, velho. Vem cacetada. Vem bola de novo. Na trave. Impressionante. O Piton rolou. O Maicon tentou. Explodiu na marcação. Voltou. Mandaram de primeira. Bateu na trave e nas costas do AZ. Outra bola levantada do Maicon. Agora procurando na segunda trave. O Furacão vai encaixar o contra-ataque. Vamos ver, cara. Esperem mais para frente o elenco e tudo mais. Para a gente não ter tanto risco. E tem jogada. Agora dá para ir. Vem, AZ. Bola lançada. Ah, velho. Já perderam a jogada. Furacão recuperando mais uma. Vem a tabelinha funcionando. O AZ já está disparando para ir lá para frente. 43 minutos. Carlos Miguel. A queima roupa. E essa bola sobra. O AZ saiu dela. Fez o corta-luz. Foi malandro. Foi esperto. Tentou o passe. Vai sobrando. Não sobra. Vai terminar o primeiro tempo. Vamos brigar. O AZ consegue recuperar. Apareceu. Pediu. É na boa. O AZ cruza. Vai, 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 vai. Rede. Gol. 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 Gol do furacão. Assistência do AZ. É gol do empate. A gente está se arriscando, cara. Mas é a única forma de buscar esse jogo, já que o time não está rendendo lá no ataque. Iniciamos ali, roubamos a bola. Aparecemos. Recebemos o passe. E demos assistência na medida. Tudo igual que vídeo do AZ barra goleiro barra atacante. Roger Guedes disparou. Tentou tabela com o Júnior Moraes. Bola recuada no AZ. Cara, vamos. Aparece o time. Sai. Nossa, olha o que ele faz, velho. Mata a gente de raiva. Eu vou dar assistência ali para o time ir para o ataque. Maluco me atrapalha e quase entrega essa para o Corinthians. Vem o Corinthians, Roger Guedes tentando fazer o mesmo que ele fez no 1x0. Só que a gente agora foi esperto. E o furacão vai encaixar o contra-ataque. Vai time, vai para frente. E olha só, acompanha mais de perto. Cruzamento, gol do furacão. É Vitor Bueno na parada. A virada, a virada do furacão. Bola no camisa 11, autor do gol do empate. Ele meteu na medida para o Vitor Bueno. Vira, vira, virou contra o Timão. E o clima pesou de vez porque o Juizão está marcando penalidade máxima para o furacão. Olha só o lance. O Bambu chegou dando uma bambuzada no Vitor. Esse pênalti para o furacão. Vamos ver. O Vitor Bueno na batida. Capricha. Vai, vai, vai na boa. Vai na boa, vai na boa. Perdeu. Perdeu o pênalti. E o Corinthians se inflama após o pênalti perdido. A Z dá um socão nela. Atira dali. Volta ainda. Matheus Vital solto. A bomba. Direitado o goleiro. Está terminando o furacão que é o terceiro. Gol. Vai na boa, time. Capricha. Vamos ver quanto de acréscimo. Bola sopa. Cara, ele testou por cima. Mas parece que teve uma cama de gato ali, né? O zagueirão do Corinthians abaixou de propósito para o nosso cabeceador ali cair. Vamos ver. É, não foi nada. Não foi nada. E acabou. Deu o Atlético Paranaense. 2x1. Ilha do Retiro. Uma noite linda aí no Nordeste em Pernambuco. Faltam cinco jogos. Esse é o quinto dos cinco últimos. A gente tem cinco finais, né? Serão cinco vitórias possíveis para a gente alcançar o milagre da vaga na próxima Libertadores. E não ficar só na Sul-Americana. 22 minutos. Xeme está apático novamente no ataque. Aí o OZ já chega perto. Mas olha quem está aqui. É o Wagner Love, veterano, mas ele é goleador. A gente não pode dar bobeira. Apareceu o OZ. É o esquema suicida do fuga. O OZ, o elemento surpresa mais surpreendente do futebol mundial. Ele aparece. A gente espera os momentos de tabela onde a marcação vai deixar espaço. Foi o que aconteceu agora. Recebemos livre. Ele solta um fuguetaço no ângulo. Golato de goleiro. Dois nesse vídeo. O quarto gol dele na carreira. Será que vai passar o Rogério Senna e marcar mais de cem gols? Meu amigo. Impossível segurar esse goleiro. Aí a cobrança na área. Subiu, testou, guardou. É do furacão. O segundo. Matheus Fernandes. Bola aérea ali está insana. Subiu livre. Não, estava marcado. Mas foi muito bem. E vem o terceiro aí do furacão no segundo tempo. Vamos abrindo uma grande vantagem. Saldo de goles também pode definir essa suposta ou previsível vaga na Libertadores. Bola recuada para o AZ. Olha o Wagner Love. O moleque já está querendo enfeitar. A gente está ganhando de 3x0. Ele vai para o tudo ou nada. A gente vai para o tudo ou nada não. A gente está vencendo bem. E eu quero aparecer ali no ataque para fazer história. Quem sabe ser o goleiro mais artilheiro da história do futebol mundial. Bater o recorde do canal que são dois gols num único vídeo. E é esse recorde atual. A gente meteu dois. Ele quase faz o terceiro. Vai ter escanteio aí. Como está uma grande vantagem a gente pode ir, né cara? Porque se tomar um gol está tranquilo ainda. E a gente quer deixar essa série bem diferenciada de todas as outras. Bola para o AZ. Protegeu. Aí é difícil, né? E ele ganha. Ele ganha. Mas faz a falta. É muito difícil, velho. Cartão amarelo para o AZ. E é para fechar. Para fazer a goleada. Vitor Bueno. O Caracara perdeu o gol. Fim de papo. O AZ iniciou. E o time venceu bem demais. E agora só nos resta secar os times que estão à nossa frente, né cara? Atlético, Fluminense, São Paulo, Red Bull, Bragantino. Bora ver os primeiros aí, ó. Corinthians venceu. Atlético, Goianiense. O Atlético Mineiro venceu. Flamengo. Péssimo resultado para a gente. Olhando do outro lado da tabela. Fluminense venceu. Também foi péssimo. O Bragantino perdeu o São Paulo. Era um confronto direto. Então foi bom, né? Porque o Bragantino é o sexto colocado. E com a nossa vitória de agora, estamos a dois do G6. Abriu bem vantagem. O São Paulo está a oito. Vai ser realmente só uma vaga aí para brigar. Red Bull, Atlético Mineiro, Furacão Internacional e talvez até o Fortaleza ainda. Então caindo para a Série B. O Ceará, o Juventude, o Cuiabá e o nosso ex-clube, o Goiás, na Lanterninha. Vamos deixar então os quatro últimos jogos para o próximo episódio. O AZ está comemorando até agora. Feliz demais, né, mano? Record do canal. Dois gols de goleiro na mesma partida. E melhor que isso ainda. A gente adquiriu a habilidade de liderança. Ele agora pode ser um capitão do time. E vamos voltar a treinar velocidade. E agora chute, passe, drible também para ele ter um pouco de habilidade. Tamo junto e até a próxima.